Sonic Team, se é que vocês não sabem, é uma subde... Esse é palestrinha, cara. Estou mandando esse e-mail para dizer que, pelo jeito, vocês não entendem nada sobre games. Comprei a edição 23, primeira vez que compro a revista. E logo no começo da edição, vi uma notícia absurda dizendo que o Sonic Team poderia se juntar na Nintendo. Tem absurdo maior que esse? O Sonic Team, se é que vocês não sabem, é uma divisão da cega. E isso quer dizer que é como se a cega fosse juntar com a Nintendo. Essa revista só fala as neiras. Outra coisa, vocês ainda não repararam que Nintendo 64 é um fracasso? Caralho, mané. Para a música. Desliga a música. Me digam, cadê a Capcom fazendo seus ótimos jogos para o 64? Cadê a Eidos? Cadê a SNK? A Capcom fez o Resident Evil 2 para o 64? E só? E por que isso? Simplesmente porque o 64 não tem potência para fazer jogos bons. E digo mais, o 64 só tem jogos feitos pela própria Nintendo. Pokémon, Pokémon e mais Pokémon. O Nintendo 64 não consegue alcançar os gráficos de um Playstation, meu irmão. Sendo que o 64 tem 64 bits. E o Playstation somente 32. Vocês não entendem nada de games. E caiu na real. O 64 é um fracasso. PS, duvido que plubiquem isso. Quá, 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 quá. Isso é antes do RS. Sorrindo mesmo dessas afirmações tão categóricas, Zotone. Ficamos com muito medo mesmo. E achamos que a Nintendo vai falir a qualquer momento. Em primeiro lugar... Peraí, música de... Revoada aqui, cara. Ficamos com muito medo mesmo. E achamos que a Nintendo vai falir a qualquer momento. Em primeiro lugar, se você odeia tanto assim, Nintendo... Por que comprou a revista e perdeu seu precioso tempo escrevendo pra gente? Essa é velha. Essa é velha. Doeu. Galvão sentiu. Tá perdendo no argumento. Moleque é brabo. E um monte de afirmações suas são absolutamente inverídicas e totalmente simplistas. Não se pode dizer que o Playstation tenha gráficos melhores que o 64. Ah, essa eu quero ver. Ah, eu quero ver. O console da Sony tem um monte de pontos positivos. Mas na questão dos gráficos, perde de lavada para o 64. A gente tá falando 3D ou 2D? Outra coisa. Dizer que o Nintendo... Que a Nintendo só tem Pokémon de jogo é outra asneira gigante. Caraca, o maluco largou... O maluco largou uma asneira pro maluco. Olha. Uma asneira gigantesca. Talvez você não conheça o console e por isso não podemos culpá-lo. Mas procure se informar a respeito de jogos como GoldenEye, Ocarina of Time, Perfect Dark, Jet Force Gemini, Donkey Kong 64. Aí tu fodeu o cara. Tu botou o cara pra jogar Donkey Kong 64. Pô, depois dele jogar Donkey Kong 64, o cara saiu dali com cachumba. Banjo Kazoi, Shadow Man e As Aventuras do Fusca. Ah, esse o cara botou de meme, pô. As Aventuras do... Pô, aí sim, cara. As Aventuras do Fusca. Chegue na loja mais próxima e chega assim. Ô, chefia, me capricha com aquelas Aventuras do Fusca. Bom, o que o vendedor vai fazer com as Aventuras do Fusca? É... Rock Squadron e Mario Party 1 e 2. 1 e 2. Sobra citar alguns... Pera, deixa eu me recompor aqui. E o que dizer do Game Boy Color? Tudo bem, ninguém aqui está dizendo que o mundo é perfeito e ideal. Mas achamos que um pouco de bom senso, de vez em quando, cai bem. Sonic Team? É claro que sabemos que o Sonic Team é um parceiro da SEGA. Mas o que é que impede os caras de terem quebrado o pau com a empresa e querem cair fora e trabalhar para outros lugares? Nada impede. Assim como nada impede a Rare de um dia brigar com a Nintendo e ir trabalhar para outras companhias. Certo? Rapaz... Nessa hora que ele falou isso, um anjo disse amém, cara. Como diria a mamãe. Uau. Essa foi a melhor carta que eu já li numa revista de videogame, cara. Espinafra? Espinafra é um termo super comum e usado pela juventude, tá? Então tá bom. O moleque deve ter pulado a cadeira quando ele viu que saiu o Sonic Advance no Game Boy. O moleque deve ter caído duro. E o outro caiu duro também quando viu que a Rare de fato foi pra... Debaixo de outra asa. Ou seja, Double KO. Agora o que fica são as aventuras do Fusca. 2 mais 2 são 5. Ah, essa carta foi eu que mandei. Como leitor cíduo dessa super revista, notei que as notas que vocês colocaram para os jogos Kirby em Pokémon Station, se o critério matemático utilizado foi a média, estão erradas. Depois de efetuar os cálculos junto com meu pai, os valores corretos seriam 8,6 e não 8,7. Aproveitando a oportunidade... O cara... Mano, o camarada foi na agência dos Correios, comprou aquele papel pardal, escrevinhou destinatário arremetente, colocou endereço, botou o coitado do pai, que além de fazer cálculos matemáticos, foi botar essa carta no Correio pra quem? Qual é o nome do cidadão? Quem é o cidadão? Qual é o nome do garoto? Qual é o nome do garoto? Hã? Qual o nome da juventude? Nelsinho. Tá bom? Então, é. Foi lá, colocou no Correio pra falar de um décimo. Mas vamos ver a resposta. Tô curioso com a resposta. A resposta... Eu tô muito curioso. Nelson, seguinte. Tá. Nosso critério de notas é decidido pela gente e você que cita... Quer dizer. Nosso critério de notas não é baseado em médias irritméticas. E sim, num cálculo especial, no qual cada categoria tem um peso distinto. Gráficos tem peso 2, diversão tem peso 2,5 e por aí vai. Vestibular dos games. Todo esse esquema está explicadinho na página 5 de todas as edições da Nintendo World. Dê uma olhada pra entender como é. Falou? E a Conrad não tem nada a ver com o Digimon. Porque o nosso lance não é ficar copiando revistas oficiais de outros... Ah... Que isso? Que cara... Ah lá, cara. Ah lá. Não é ficar copiando revistas oficiais de outras editoras. Isso a gente deixa pros concorrentes. Caraca, mané. Que arrombado. Aí. Peraí. Peraí. Digimon. Peraí. Agora eu tenho que ver um bagulho aqui, cara. Oh, Digimon Battle Spirit 2 do Game Boy Advance. O que tu achou disso, cara? Digimon Hatzinger. Game Boy Advance. O que você achou disso? Digimon Redigitalize do 3DS. Hã? É, cara. Agora tem que explanar, cara. A gente mexe no passado e a gente encontra... Pô, esse Digimon aqui é maneiro, cara? Esse Digimon aqui do DS? O World DS parece maneiro. Parece um legalzinho. Pô, mó vacilo, cara. E aí, galera da Nintendo World? Como vão as coisas? Vou cortar pra parte boa. Na edição 21, onde vocês falaram sobre o jogo, a matéria estava excelente. Como as que vocês faziam sobre Zelda. Mas depois a qualidade foi caindo. Aquele mini detonado, por exemplo, estava péssimo. Outra coisa. Vocês nem começaram ainda um detonado de verdade. Muita gente já zerou o game. Eu, por exemplo, já acabei o jogo no nível perfecto a gente há um bom tempo. Hum? Fodão? Hum? Garoto. Lógico, eu não quero dizer que vocês têm a obrigação de fazer um detonado antes que todo mundo jogue o perfect dark. Mas acho que já está demorando muito. Outra coisa. Aquela matéria com aquele Eduardo Fidelis lá? Também não ficou boa. Acho que vocês não deveriam tê-lo chamado de profissional. Além de outro erro. Tem uma hora que ele chama a N-Bomb. Bomba de nêutrons. De granada de fumaça. Lógico que vocês podem entender isso. Isso é só um erro de nome. Mas temos que considerar que é uma pessoa que não sabia do que se trata uma arma. Não vai saber aproveitá-la com... Caralho. Lógico que vocês não podem entender que isso é só um erro de nome. Mas temos que considerar que uma pessoa que não saiba do que se trata uma arma. Não vai saber aproveitá-la completamente. E também não poderá se chamar de profissional. Tinha que ser do Rio de Janeiro, né, cara? Perfect Dark realmente merece um detonado e ninguém discorda disso. Acontece que o jogo é muito extenso. E precisaríamos de muitas horas para fazer um negócio que prestasse. Coisa que fizemos agora. Esperamos que você e a rapaziada tenham gostado. Só isso? Botou o galho dentro. E magoou. Pô, magoou, cara. O cara... Tipo... O cara desistiu, mané.